Olá a todos, malta, tudo aqui com vocês. É o Deiser e no vídeo de hoje trago-vos então aqui um novo vídeo e desta vez, malta, trago-vos então aqui FIFA 20 e vamos então para o Ultimate Team. Malta, mais uma vez, obrigado a todos pelo enorme apoio que vocês têm deixado no canal. O canal tem estado a subir imenso, temos ganhado muitos subos, temos tido aqui muita gente nova no canal. Sejam bem-vindos, espero que vocês se divirtam, ok? Vocês sabem que aqui é um canal dedicado ao futebol. Se és amante de futebol, não te vais arrepender de subscrever o canal e de seguir o conteúdo, ok? Porque eu vou trazer sempre novidades, sempre coisinhas boas a nível de futebol, ok? Malta, vem aí uma coisa, eu tenho-vos uma novidade bombástica, não só para o canal como para o YouTube português. Fiquem atentos, ok? Tem a ver também com a Champions League que vem aí coisinhas boas para vocês, ok? Só têm que continuar a subscrever-se no canal para não perderem pitado. E sigam-me também nas redes sociais, Twitter e Instagram para vocês mais ou menos ficarem a saber de que voais, saberem onde eu ando, etc, ok? Bom, malta, o que é que vamos fazer aqui? Como vocês sabem, viam pelo título, vamos fazer então 20 player picks, ok? Neste momento, vocês já não têm hipóteses de fazer porque elas estão praticamente a acabar, ok? Nesta conta aqui, como vocês veem, está tudo muito incompleto para já. É a conta que a gente traz para abrir packs, para fazer desafios, para fazer food drafts, etc, ok? Basicamente, temos então aqui estes player picks, ok? Como vocês estão aqui a ver, têm que ter então qualidade exatamente dos jogadores de ouro. Têm que ser pelo menos 10 jogadores raros ou pelo menos 10 jogadores da UEFA Champions League. Temos que ter uma equipa, uma química de 45 e temos que ter 11 jogadores, ok? Isto aqui vai ter um valor significativo, ok? Vai ser um bocadinho alto, ok? E como vocês viram, já não há hipótese de vocês fazerem, ok? Portanto, é muito difícil depois deste vídeo, vocês já não conseguirem. Portanto, invirtam-se, malta, com o vídeo e vamos ver o que é que nos sai. Eu espero que nos sai aqui boas coisas. Não se esqueçam de deixar aquele like, é muito importante no vídeo, porque isto aqui deu muito trabalho. Eu gostei muitos jogadores desta conta, portanto, é uma forma de vocês me apoiarem também, ok, malta? E não se esqueçam de usar o código DEISER na 1xbet para vocês garantirem 100€ nas vossas apostas, ok? Basta vocês registarem-se, usarem o código DEISER, fazerem um depósito e, automaticamente, o site dá-vos então 100€ para vocês depois fazerem as vossas apostas, ok? Bom, malta, vamos então iniciar. Temos aqui 20 escolhas e depois ainda tenho ali 2 packs prime para abrir, ok? E vamos começar, ok? Vamos começar. Eu fiz um único em offline e saiu-me o Mirallen Pjanic, ok? Deis ventos, portanto, pode ser que eventualmente saia aqui alguma coisa. Ok, começamos com 3 jogadores de 82. Temos Santi Cazorla, Bauman e Mario Fernandes. Eu aqui, eu vou escolher o Bauman, já estou forte, o Santi Cazorla. Foi, provavelmente, o jogador que me saiu mais vezes, assim, nestes player picks e nos packs e isso, ok? Bom, ficam-nos a faltar 19. Vamos abrir, assim, ao Calhas, malta. Olha, Costich informe! O Costich informe, malta! E é uma carta soberba! Olhem para isto! Ok, 91 de velocidade, 82 de remato, 84 de passo, 86 de dribble, 70 de defesa e 81 de físico. Porque ele, o ano passado, o Eintracht Frankfurt usava muitas vezes ele a defesa esquerda e depois ele subia para a média esquerda, etc. Ele era tipo um gênero do Acunha, no Sporting, ok? Que pode jogar a média esquerda com uma defesa esquerda, ok? Muito bom, Costich. Temos o primeiro informe. Vamos abrir já aqui o primeiro, malta. O primeiro player pick. Estregaram tudo, estregaram tudo. Temos Sidney, Parolo e Delofeu. Eu vou escolher aqui o Delofeu, ok? Não vou escolher o Parolo por ser da Liga da Série A e de ser 81, não vou escolhê-lo. Eu prefiro escolher o Delofeu porque é da Premier League, ok? Vocês sabem que eu dou sempre prioridade aos jogadores da Premier League e cá está ele. Bom, malta! Costich, já estou a ver ali o Costich porque posso usar em SPC's. Temos aqui Sirigu, 84, temos Lo Celso e temos Musarrio. Eu vou escolher aqui o Sirigu de 84, ok? Porque é um valor alto, apesar de ser da Série A, é um valor alto de 84. Lo Celso também era 83, mas vou escolher aqui o Sirigu. Neste caso já não se aplica aquilo que eu apliquei basicamente no Delofeu, ok? Vamos pôr aqui se calhar num destes dois. Vamos abrir com o nariz. Ai, 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 o que é que estás a fazer, Zé? Mkhitaryn, Mário Fernandes e Yorzabal. Vamos escolher o Yorzabal, o médio esquerdo do Real Sociedad. Um bom jogador também, muito rápido. Ou tecnicamente botado, digamos assim. É aquele típico jogador espanhol. Vamos lá, vamos abrir estes dois seguidos, malta. Vamos abrir este e pôs logo o outro ao lado. Ok, Lucas Leiva, João Moutinho e Bernardo. Aqui vamos para o João Moutinho, do 84. Ok, quer dizer que estes últimos aqui estão com um overall alto, é isso? Não. Temos Pleia, Pacheco e Jovinco. Vamos escolher aqui o Pacheco. Ok, 82. Temos dois guarda-redes do 80 e tal. Três. Temos aqui o Bauman. Vamos abrir este aqui, malta, que está no meio. Muniain, Bailey e Nani. O Nani. Ah, não tenho Nani porque eu usei. Vamos usar aqui o Muniain. Madre mia, malta. Madre mia. Temos quantos já abertos? Quatro. E aqui mais quatro. Ok, tínhamos 20. Sendo temos já oito. Faltam-nos 12 packs para abrir, malta. 12 Player Peaks. Vamos abrir mais uma. Matuidid, 85. Assim é que a gente está a falar. Matuidid, 85. Eu curto a gente. Tem jogadores de 85 para cima, ok? Vamos abrir este aqui do meio. Vamos lá. Três. Dois. Um. Vamos escolher aqui o Vasquez, da Liga Espanhola. Aquele que já foi italiano há dois Fifas atrás, ou ano passado, se não me engano. Vamos abrir este aqui, malta. Vamos escolher o Radekid, 83, mais um guarda-redes. E temos 82, 83, 84, malta. Vamos escolher aqui este aqui no meio do João Montinho e do Kostik. Temos o Ramsey, Shakiri e o Benat. O que é que vem agora, malta? Não vem nada da Champions League. Vem agora da Champions League, é verdade. O que é que vai ter mais valor agora? Eu vou escolher o Shakiri pelo que eu posso fazer com ele depois. Porque pode vir aí a SBCs do Liverpool. Ok? Que o Liverpool vai ter jogos importantes. E agora, malta, o que é que eu escolho? O Lucas ou o Frey? Informe é sempre informe, malta. Entendem? O informe é sempre informe. Mas também com este Lucas... Uau. Uau. É uma boa carta, malta. É uma carta muito equilibrada. É uma carta muito equilibrada. Não é uma carta assim boa para vocês jogarem, mas é uma carta muito equilibrada. Eu vou escolher o Frey, malta. E eu não vou escolher aquele Lucas, vou escolher o Frey. Porque tem mais valor neste momento, ok? O informe do que um jogador... ... ... WTF? Acabou de ser o Suárez, malta. WTF? Zés, eu vou vestir o mais ou menos possível. Não, assiste-me. Eu assustei-me tanto. Ai, Jesus. Eu já pensei que fosse o Messi, malta. Então, assim, de repente... What? Suárez, malta, nem... HIPOTES 89 Suárez, malta. vamos abrir aqui mais dois Kevin Voland aqui a sair-nos malta ponta de lança do Leverkusen ponta de lança alemão what the fuck bom o que é que está-se a passar agora? está tudo a sair bom o que é que está tudo? what? Oblak de 91 man what the fuck malta what the hell Oblak, Suárez, Matuidi Voland, Kosic what the fuck malta topar vamos abrir mais um pá o Nani está a sair boi da vez malta está a sair muitas vezes eu não sei porquê mas eu sinto que eu tenho que escolher o Nani para me ser um bom jogador eu vou escolher o Nani ok e vou escolher o que está a seguir logo e a Nick Ferreira Carrasco ele aqui ainda está nesta equipa no Dalian John Zing bom vamos lá aqui mais um faltam-nos dois vamos abrir este 84 Edin Dzeko Paco Alcácer e Ruba Neves vamos escolher aqui o Dzeko de 84 e vamos ao último malta estou parvo Suárez Oblak Dzeko Volan Kosic e ao último é o Messi ou o Ronaldo ai malta eu aqui não vou para o Romagnoli de 83 eu aqui vou para o Partey eu uso muito mais vezes o Partey ok bom malta epá não foi mau não foi uma má player pico ok eu vou ver se faço mais antes de acabar porque aquilo falta tipo horas para acabar vou ver se faço pelo menos mais 20 ok epá mas tipo temos aqui então Matuidi bastante bom o Frey é um informe ok eu tinha aqui o Lucas também é verdade mas eu preferi escolher um informe porque o informe neste momento ainda vale 10 mil moedas e eu eventualmente posso colocar num SBC e a Anique Ferreira Carrasco Oblak Soares malta de 89 e o Oblak de 91 temos aqui o Dzeko dois uniformes Kostich e Kevin Volan e depois temos aqui os jogadores de 83 e 84 João Motinho Radek e Sirigu malta nada 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 malta nada nada mal muito bom estou bastante contente com o que nosceu ali naquele player pick ok e vamos abrir estes dois packs ok não há muito a dizer vamos abrir estes dois packs e ver o que é que nos sai aqui ok eram dois packs que eu tinha aqui não sei porquê à partida isto aqui não sai nada aquilo bombeia muito mas bombeia pouco os jogadores bacanos ai azeias isto é aqueles packs todos roninhões vamos lá pack misto de jogadores Prime é Prime mas é Prime é Prime que não interessa a ninguém bom malta espero que vocês tenham se divertido não se esqueçam de deixar aquele like que é muito mas muito importante ajuda imenso como é óbvio na partilha ajuda imenso na motivação sigam-me nas redes sociais não se esqueçam de também subscrever o canal clicando no botão que diz subscrever ok é muito importante que vocês subscrevam o canal para não perderem nenhum vídeo ok e é isso vemos no próximo vídeo um abraço a vocês todos fiquem bem e obrigado a todos pelo enorme apoio estou muito grato a vocês todos um abração fiquem bem e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.